No estádio Aile Pinheiro, com apenas 3.051 torcedores para Goiás e Operário. O time paranaense até que começou melhor, mas em um contra-ataque, Rildo avançou, tirou do zagueiro e deu o primeiro chute a gol, sem muito perigo. Em seguida, Dieguinho foi à linha de fundo, cruzou, Breno Herculano de prima, mandou para o gol e saiu comemorando 1x0 Verdão. Quinto gol de Breno Herculano nesta Série B. E quase teve outro, desta vez Diego Caito, que tinha acabado de entrar no lugar de Dieguinho, mandou na cabeça de Breno Herculano. Testou para fora, jogadaça de Diego Caito, passou por dois, bateu de canhotinha, Rafael Santos espalmou e Breno Herculano não aproveitou o rebote. O Operário chegou com Ronald, avançou e parou em Tadeu, que saiu arrojado para defender. E olha o Caito de novo, gingou e deu outra finalização, rente a trave. O segundo tempo começou com falha de Rafael Santos. Breno Herculano, desplicente, não aproveitou. Na verdade, devolveu o presente. Presentão de Lucas Ribeiro, a bola chegou em Ronaldo, que finalizou para a defesa do zagueiro Messias, quase em cima da linha. Depois do escanteio, desvio na trave de Tadeu. E por pouco não saiu o empate. Juninho pegou o rebote, deitou o zagueiro e chutou com desvio para escanteio. Quando ele foi cobrado, Rafael Santos salvou na primeira e Lucas Ribeiro no rebote colocou lá dentro. Anulado pela arbitragem. Mas após a análise do VAR, linhas traçadas milimetricamente. Gol confirmado, gol de Lucas Ribeiro, 2 a 0 Goiás. O operário chegou a descontar com William Machado de cabeça. Mas com a análise do VAR, milimetricamente, o zagueiro estava impedido, seguindo 2 a 0 Goiás. E o placar mudou com Paulo Baia, em um contra-ataque, no mano a mano, saiu do zagueiro e mandou um chutaço no ângulo. Tinha acabado de entrar para fazer um golaço. Paulo Baia, 3 a 0 Goiás. E este foi o placar final no estádio Aile Pinheiro. Para muitos, a reação do Goiás veio tarde demais. O time nos últimos 4 jogos ganhou 3 e empatou 1, portanto, conquistando 10 pontos. Mesmo depois dessa vitória sobre o operário aqui na Serrinha, o time esmeraldino segue longe do G4. Três vitórias seguidas nos dá confiança para seguir esse campeonato e acreditando até o final que a gente pode. Como diz o Tadeu, a gente tem uma bala. A gente não pode dar a tira errada, então a gente está conseguindo manter essa bala para dar sequência no campeonato. No momento a 1 eu desacreditei. A gente tem um grupo muito qualificado, um grupo que acredita, que trabalha muito acima de tudo isso. E enquanto há esperança, a gente vai lutar. Porque tem mais 4 rodadas aí pela frente e a gente vai buscar essas 4 vitórias. E deixar no final aí para Deus estiver preparado para a gente. E vamos acreditar. Acreditamos até o final. Vamos acreditar até o final. A equipe toda está de parabéns. A gente vem numa crescente aí, numa evolução muito boa. E esperamos até o final a gente dar uma resposta positiva aí. Quem sabe a gente conseguir o acesso. Enaltecer esse resultado, essa vitória. Enaltecer nosso torcedor que se fez presente hoje. Essa vitória é para eles e eles merecem. E é uma sequência boa. Graças a Deus a gente vem de 3 vitórias, 3 jogos sem tomar gol. Então isso é muito importante. Eu costumo dizer que quando você não toma gol, você está mais perto da vitória. Então, mais uma vez, graças a Deus sem tomar gol. Mas isso não é mérito só da defesa. É mérito de toda a equipe. Todo mundo está se dedicando defensivamente. Então é enaltecer isso e dizer que a gente vai continuar trabalhando. Existe a possibilidade do acesso e a gente vai lutar por ele até o fim.